Oi gurias, oi guris Tudo bem com vocês? Eu sou Duda Vlog, vocês estão mostrando mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje Eu vou arrumar meu material escolar Uma coisa do meu material escolar Que leva pra escola o meu lanche Tudo com vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo Ache o seu like, se inscreva no canal E eu estou a Roma 200k Então bora lá Gente, eu acho que eu vou chegar um dia Mas está um pouquinho longe Então vamos abaixar essa meta É... Um, um 100 Bom, vou mostrar pra vocês O que eu vou levar de lanche, né gente Será que não cai o telefone A minha tia Ela fez empada, ó Ela fez empada, então vou levar uma empada E eu vou pegar motos E vocês já estão se perguntando também Por que eu estou levando dois potes e dá pra levar os dois É porque se não mistura e fica ruim Porque não dá Peraí, gente Que eu falo com a minha mão Que eu falei que abaixou aqui Tá, abaixa Ah, que sabor Pega essa garota Meu Deus, gente Peraí Gente Eu estou aqui com papel toalha Deixa ela secar Deixa em cima dos coisas aí Ó, eu vou pegar esse primeiro pote aqui Papel toalha Ele é assim, transparente Ele tem essa tampinha verde E eu vou pegar esse papel toalha aqui Eu vou colocar aqui E vou levar uma Duas empanadinhas A minha tia fez hoje da tarde Vocês viram ainda na rotina da tarde, né? Que eu falei Que eu ia perguntar pra ler Ela falou pra vocês Peguei um outro Ah, mas você vai levar nesse aí? Então Esse aqui não é pra levar Esse aqui é pra secar mais ou menos Assim, né? Pra ver, molhado esse pote Caiu a água aqui E eu vou estar secando ele Com esse daqui Porque, gente Eu vou levar ver a nossa, né? Então não tem sentido, ó Eu deixei meio que descascada Vou até deixar mais assim Dar um zoom, né? Pra Vocês viram destacando Eu ainda vou pintar minhas unhas, né, gente? Que eu preciso pintar minhas unhas Tá bom, mãe Eu só vou terminar aqui Não liguei pra minha mãe É, eu vou Ó, já esqueci tudo da bergamota E eu vou deixar ela em duas partes aqui Porque Eu acho que inteira vai ficar Deixa eu saberia Bom, daí ficou assim meu lanche, ó Bergamota empada E suco essas coisas, gente Eu não sei se eu vou levar Acho que eu vou Acho que eu vou Então Vou pegar lá na lancheira que eu vou levar Gente, a lancheira que eu vou levar É mais uma bolsa, né? Ela é assim, ó Ela é nova, tá bom, gente? Ó, ela é assim Ela é nova E ela já veio com defeito Que os fechinhos não fecham muito bem Então é isso Gente, eu tô aqui no quarto E eu vou botar aqui E suco, gente Porque eu acho que eu não vou fazer Porque eu acho que eu não vou fazer Bom Daí eu vou botar aqui, ó Aqui assim Eu vou botar O pote de deitado Vou botar ele assim deitado Não Peraí, gente Eu vou arrumar aqui Eu vou botar ele deitado E esse aqui Ai, meu pé Caiu no meu pé Doeu Aqui E ficou assim Aqui dentro Ai, dá pra vocês verem muito bem Suco Eu vou fazer Mas eu não sei Se eu vou fazer agora Entendeu? Porque é muito Muita coisa, gente Eu também não sou Antes de chegar do suco E, gente Eu tenho que fazer e provar Pra ver se tá bom Porque Tang é assim Ó Então eu não vou levar Que saco Essas coisas Que a gente compra E já vem com defeito Né Mas peraí Eu também peguei Essa minha outra lancheira Aqui que é nova Mas eu acho Que eu vou levar ela, né Porque Ela é nova Eu ganhei agora em 2022 Então Dá pra usar Tranquilo, né E também se não fosse nova Eu ia usar, né, gente Ó E ela já dá pra mostrar Muito bem Como é que fica aqui dentro Ó Eu vou mostrar pra vocês Como é que ela é Ela é desse bichinho aqui E tinha uma estila dessas, né Ela é assim Ela tem essas Que é uma bolsinha Aqui desse lado Ela tem um bolsinho No fecho dela Ela tem esse Cacto aqui, ó Vou mostrar pra vocês Direitinho Tem esse cacto aqui, ó Peraí Peraí, gente Deixa eu mostrar Tem esse cacto aqui Tá bom? Se vocês viram Tem esse cacto E eu vou colocar aqui O potinho Vocês já vão ver Coloquei aqui Nessa ponta aqui, ó Esse potinho aqui E aqui Me abriu uma outra Dá pra vocês verem Direito em ouro, ó Me abriu uma outra A empada não mais Dá pra vocês verem Porque, né Tá com papel, né Ó Ó Ficou assim E depois Assim Dá ainda um suco aqui, ó Desse lado ainda Dá um suco Então vamos lá Fazer o suco, né Meu irmão Ele tá Seca da louça, né Depois foi Dia da minha mãe Meu irmão Seca da louça Dá licença Minha garrafa É minha garrafa Eu tô aqui Essa garrafa Eu vou botar Aqui água, né Na verdade Eu vou ter que dar uma Lavadinha nela, né Gente Porque ela tá Com um suco Que eu fiz Eu fiz ontem Eu fiz ontem de noite Pra levar hoje, né Gente Pra ser mais prática Bom Eu levo mais ou menos Essa medida aqui Olha Cadê Cadê Aqui Levo essa medida aqui Então Né Tá certo Agora, gente Eu pego Peraí, gente Os sucos Nossa Que cheiro ruim Tá fazendo Nossa Vocês já fizeram Quase todo o suco Eu vou fazer de abacaxi, gente Eu não sei se eu gosto De abacaxi Olha, gente Vou botar aqui Junto com vocês Vocês depois Não fizeram, né Que, né Não faço Nada junto com vocês Eu faço um monte de coisa Junto com vocês Quando a gente compra pizza Eu sou obrigatoriamente Mostrar pra vocês Que eu comprei pizza Então é isso, né, gente Vou misturar aqui Agora o suco E vou já finalizar Esse vídeo Eu vou deixar aí Na geladeira E amanhã Eu vou ver se eu consigo Fazer algum Esse comigo Deixa eu levantar cedo Porque a gente sempre levanta Assim, atrasadíssimo Tá bom E o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostar, deixe seu like E fui Beijinhos Boa noite Tchau, tchau